Olá, estamos aqui mais uma vez nesse encontro nacional de advogados da ABRAP, promovido por essa grande instituição ABRAP, com o apoio institucional do SINDAP, que muito contribui e ajuda os advogados com a discussão de temas relevantes, que sempre pautam suas discussões nos riscos, mas principalmente também em outras questões que discutem a Previdência Complementar com temas atuais. A palestra que mais me chamou a atenção foi a do ministro Paulo de Tarso, que trouxe algumas perspectivas da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e principalmente relacionada a... o que me chamou a atenção mesmo foi a questão dele explicitar a maturidade do STJ, principalmente a segunda e terceira turma, a terceira e quarta turma, a segunda sessão do STJ, em relação aos temas relacionados à Previdência Complementar. E alguns resquícios a gente percebeu na palestra do ministro, dizendo inclusive sobre as questões de... que os fundos são grandes empresas, são ricos, mas no apanhado geral mostrou maturidade, inclusive para dizer que possivelmente pode haver uma modificação da súmula que exclua as entidades de Previdência privada fechada da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Outra questão também bastante interessante sobre o tema da palestra foi a relacionada à prescrição quinquenal em relação aos casos de migração. Esses casos realmente precisam ser repensados pelo STJ e, segundo o que o ministro disse, realmente pode haver essa reavaliação daquele importante tribunal sobre essa matéria. Então, fico feliz por essa promoção da ABRAP, que promove inclusive encontros e discussões de nós, advogados, que podemos rever os colegas e discutir assuntos dessa tão relevante matéria que a gente adora, que somos apaixonados, que é a Previdência Complementar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho